E aí, com a ideia de viver de você, na minha paixão, na minha situação Porque a gente está na tua mania, com a gente que você quer fugir O dia a gente deve avisar, o dia do dia A noite com o seu namorado A noite com o seu namorado A noite com o seu namorado A noite com o seu desejo e seu Você vai ter um desejo que eu, na minha hora E tem mais, tem mais, tem muito vontade Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou você Eu sou você ninguém, eu sou você Eu sou você que foi vida e que eu não perdoa Que não se interessa com ninguém lá fora Sustaram a nossa previsão Na cabeça de quem um dia Vai gritar chorando e você na calçada E a mulher orgulha e você não desada A gente não tem erro e eu sei você É verdade, é só ver, vai viver E o amor vai pagar com tudo E aí você eu sei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Sou com você Eu sou ninguém, eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso, sem abuso Sou com você Eu sou ninguém, eu sou o seu bem Meu coração está em diante Sou mais feliz, acho que é amor Quando te ver, eu chego a sonhar Eu sou ninguém, eu sou o seu bem Eu sou ninguém, eu sou o seu bem Sem abuso, me apaixonou Tudo que fazemos de como está Tudo que vai querer é te dar um beijo E o seu corpo vai me ensinar Você nem sabe o que eu te dizer E está escrito no meu olhar O meu sorriso é um paraíso Hoje, onde eu alguém está O meu universo, o nosso céu Você seria o meu olhar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do ar Canta pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do ar Canta pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim , eu te quero só pra me Sobre sem poder te tocar Eu te quero só pra mim